Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora você confere os 5 melhores trailers da semana em ordem alfabética O novo vídeo de Evolve traz um pouco mais sobre uma das criaturas presentes no game, o Wraith E ela parece muito da hora, dá uma ligada O novo trailer de Final Fantasy XV, além de mostrar um pouco da nova e bela personagem feminina apresentada Ainda mostra mais um pouco de gameplay, combate e exploração Tomara que o jogo saia ainda ano que vem, né? Ansioso por Halo 5 Guardians? Bom, relaxa então que esse vídeo mostra um pouco do multiplayer do game E deixa qualquer fã de FPS com vontade de jogá-lo completo Extermination Killing Spree Life is Strange parece promissor Ele mistura um drama adolescente com uma jogabilidade no estilo Heavy Rain e um grande apelo na história Vamos aguardar pelo jogo completo que chega pra PS4 e Xbox One no ano que vem O trailer do novo The Order 1886 é sinistro, eu não vou nem falar muito Se liga aí nessa delegacia de polícia super aterrorizante E esses foram os melhores trailers da semana em ordem alfabética Curtiu o vídeo? Não esquece de dar aquele like e ajudar na divulgação com o seu compartilhamento com os amigos E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos, beleza? Até mais, valeu e tchau!